Olá, leirinha! Hoje tá aqui com meu pai. Olá, pessoal! E com a Eloá. Oi! Hoje vamos fazer aquele vídeo de react que vocês gostam e vocês vão reagir com a gente. Ó, vocês vão dizer qual vídeo você achou mais engraçado. E a gente também vai dizer no final, né? Sim, gente. Vamos lá! Pessoal, aqui nesse vídeo se inscreve no canal. E então... Rodar a filheta! Para! Para tudo! Isso é que tem que não achar fofo. É fofo? Meu Deus, eu quero assistir 10 mil vezes. Awww! Olha, que fofinho! Parece com tu dançando, Laura. Que fofinho! Vai, vai pro próximo, vai muito fofo. Vai, tente não achar fofo isso aqui. White for 8. White. Eu não entendi o why. White é o quê? White! Isso é cocô de cachorro! Eww! Ah! Olha só, no lugar dela tá pegando o cocôzinho do cachorro pra botar no saco... Eita! O besouro... No lugar dela tá pegando o cocôzinho do cachorro pra botar no saco, ela tá jogando na grama. Tá errado, né? Claro! Mas eu não achei engraçado. Só que os besouro começam a atacar ela, ó. Tem um besouro que vai começar a atacar ela. Já? Não achou engraçado? Não! Vamos pro próximo. Oi! Olha o porquinho! Eita! 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 Oh meu Deus, eu tô até rouca. Oh, isso é fofinho. Tá com pata. O que foi isso? Caramba, moleque. Acho que ela morreu e nem pegou nela. Ela gosta desses vídeos. Eu acho engraçado. O que? Eu não posso fazer isso. tu é muito bom saudades e tá quebra o meu amigo era só oi 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 o pai aí a lei oi 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 ae oi do joelhan O que é que acontece, senhor? Eles vão gritar, hein? Gente, é um negócio preto na boca de Sion, não é? Não, é... Vai vomitar, vai vomitar! Caiu o dente! Impressão minha, caiu o dente dele. Olha, ele tá sem dente. Como é ele? Não, caiu o dente... Ah, ele era sem dente. Caiu o dente dele, não foi, galera? Olha, ele tá com dente. Vamos ver a hora que cai. Olha. Quase. Gente, olha aquele negócio preto lá. Ele ficou sério, ó. Ele não quer rir, mas... Mas não aguenta. A mulher. Aí o dente riu. Aí meus dentes caiu, e agora? Complicou. Gente, parece uma pessoa esse cachorro. Sério. Gente, mas não parece uma pessoa, sei lá. Tem uma cara de cachorro, mano. O que que ele vai fazer? Oh, meu Deus, bichinho. Não, não. Sério, mano. Parece a Eloá quando levantar o pão. Ai, meu dedo. Ai, cachorro feio. Bichinho, rapaz. Cachorro chato. Isso era pra rir? Não achei graça. Eita. Liga aí, tem cachorro. Que fofinho. Tá passeando com a Nátia. Que loucura. Increíble. Misericórdia. O que que ela fez com a mão? Para com isso, velho. Sabe o que eu já tentei fazer? Eu consegui? É mesmo, é? Ei, esses dois já... Isso dói, cara. Vamos tentar fazer? Por que assim? Vai, vai. Gente, olha. Eita. 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 Caraca, velho. Que bicho. doente. Caraca, velho. Vai virar um ladrão. Eita. Eita. Ôôôô. na porta quer ver que é só aí chegou outro cara olha aqui ó ai que queda hein se era pra rir e aí a galera vai ter susto a última última Engraçado Olha, eles aqui estão com água na boca Pra eu morrer, tá vendo? Pessoal, comente aqui embaixo Qual foi o vídeo Que vocês acharam mais engraçado O que eu achei mais engraçado Foi do chimpanzé que levou a mordida E o cachorro ficou Qual foi o vídeo Que eu achei mais engraçado O da cara preta O meu foi do bebê Ah, do bebê Que dança ou que teve susto Então, pessoal Esse foi o vídeo, tente não rir A gente ri, mas não rir Essa aqui Gosta de rir, né? E aí, pessoal? Se gostaram desse vídeo Se gostaram Se gostaram Deu like Deu like Deu like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau Tchau Obrigado.